Bom dia, bem-vindos à primeira sessão da conferência do Sismo dos Açores. Amanhã já vai longa, mas é mesmo a primeira sessão de comunicações. Temos três apresentações, 13 minutos cada uma em princípio, mais uns três ou quatro minutos para perguntas. Já sabem como funciona, alguma pergunta peçam-lhe no chat para falar e eu dar-vos-lhe a palavra. Vamos começar, então, sem mais demoras, com a primeira apresentação, Sismo Tectónico of Açores e Brotra Review, que vai ser apresentada pela professora Elisa Buffon. Professora Elisa, pode começar. Ok. Obrigada por a organização do seminário. This is all my Portuguese. I will continue in English. I am sorry. Well, here we want to present a review of the seismotectonic of Açores-Gibraltar. And we start, maybe this is the first picture of the first map, epicentral map for the Açores. And this is due to Montesos de Valore at the beginning of the 20th century. And here we have some epicenters. And it's important to note the size of the epicenter. It's practically the same size of the island. In this case, the accuracy of this location is very poor. But we can observe that here we have three, four, five, six, seven, eight earthquakes reported in this map. And also, there are some erosions under the sea between 1638 and 1721. And this is the first epicentral map for Açores. Well, the second map for this area corresponds to a paper for Bellamy in 1939. This is one complete epicentral map for the world. But here we have cut the part that corresponds to the Açores Island and the Iberia. And we can observe that here is very poor, the epicentral determination. So here it's impossible to see what is the plate boundary. This is before the plate tectonics. And in this period, the epicentral location was very bad. But the same here in this continuation. Well, in the 47 and 55, Rote published two papers. And here is the first time that he talked about the Açores-Gibraltar region as a continuation of the Alpine belt that is here from Italy, South France, the northern Morocco, and it's the first time. This is previous to the plate tectonics. But there are some correlations between this activity and the Alpine belt in this area. Ritsema published in 69. Here is the beginning of the plate tectonics. I'm plotting the regional stress. And he talked about a strike-slip fault in this area. And it's based in the large 1941 earthquake. This focal mechanism was estimated by di Filippo in 1950. But this is the only solution that we had in this time. In the end of the 60s, the beginning of the 70s, start the plate tectonics. And there are many papers about the correlation between earthquakes, focal mechanics, and the stress regime to explain this in terms of the plate tectonics. Maybe the first paper is this of Isaac Oliver of Sykes, and they are the first authors that talk about the Afores-Gibraltar seismicity in terms of the plate tectonics. And these authors define that the Afores-Gibraltar region define the bars, the western path of this plate boundary between Eurasia and Africa. This small cross corresponds to earthquakes now in this period. And Bunkard and Sachs, practically in the same time, they published this paper where they are one interpretation of the focal mechanisms in tests of the Estrella regime. And it's important to note that in this time, they are only two focal mechanisms. One is, this is not correspond to the 69, February 69, and wait, this is the 64 in Gulf of Cádiz. And this is correspond to the 1941 earthquakes. But it's the first map of what we have plotted the Estrella regime obtained from focal mechanics. And Mackenzie published two papers in 1970 and 1972. They have the determination of more focal mechanisms. Here we have this, the large earthquake, the 41. Here we have, this is the 64, this is in March, and the 69, some descend to the Cape. In this region, is for the first time, they talk of one situation that corresponds to a stress regime that corresponds to thrusting solution in this area from Western Gibraltar to Orange Bank, and a striking slip in this area. And Mackenzie also, in the same paper, first the location of the pole of rotation of Eurasia, of Africa in respect to Eurasia, and is vested in focal mechanisms of all these earthquakes in this period. And also, they are a fair estimation of the slip vector. This is a maximum 5 cm by year. And they are several data along this plane boundary. Well, in 1972 and 1976, Udias-Lopez Arroyo, Udias-Lopez Arroyo-Amezcua, made a very complete study of the Afores-Gibraltar region. This is the map of epicenters, and now we can see better the plate boundary due to the new epicentral determination. And here we have also the large earthquakes occurred in this area. This is in 1939 in Athores, the large in 1941, another in 1931, well, this is the Lisbon earthquake, and the 1969 earthquakes. And also, the very deep earthquake in South Spain. And also, they have to estimate the focal mechanisms of large earthquakes in this area. And now, it's very clear that along the Afores ridge, we have a horizontal extension, normal to the ridge. In the west part, that corresponds to the plate boundary between American plate and Africa, they are, the becca disc corresponds to a striker sleeve. In the dorsal, a thoris dorsal, we have some normal solution and also a striker sleeve solution that is very clear in this part, in the central part. This is the Gloria Ford, that is a seismic. And we have thrusting solution in the Gulf of Cádiz and San Vicente Cave. Later, Udias, in 1980, has the first estimation of the sleeve vectors, advanced using the focal mechanisms of earthquake. Here we have the plot, and here he has plotted the motion of Eurasia in respect to Africa, based on all the focal mechanisms estimated in this period. And here we observe what Eurasia is moving in this direction, Africa in this other direction. And here, in this part, it's very coherent. But when we arrive to the Iberian Peninsula, they are changed in the direction of these sleeve vectors. Later, before Diasa-Colomba, we have estimated the focal mechanisms of this, I think, was about 36 airways in this area. And we have proposed, with this new data, the tectonic stress in this area. And now it's very clear the normal mechanisms along the Atlantic, the mid-Atlantic reach. Also, along the forest, we have some strike-slip motion. This is the, I think, this is the 1980 earthquake. And others with normal mechanisms. This is very strange here. And in this area, we have a strike-slip. This is the Gloria Fold, as I speak. Strike-slip airways here. And we have a secondary line, because here in 1975, occurred a large airway demanded about 8. When we move to the Iberian Peninsula, there is a change on focal mechanisms of airway to thrusting solution. And this is some secondary line, Nazare, Bajo Tajo, Plasencia del Tejo. This is two airways occurring in 18 and 83 in this area. And now it's more quiet. And here we have this tectonic stress, based on the focal mechanism with extension along the dorsal. also here in Azores. Horizontal motion in the central part. And compression in this area. And also, we have estimated both or base. And now with the new data, with the new instruments, and new algorithms, now is more clear the play boundary. This is a very recent epicenter map. Here I have plotted only airways with magnitude larger than 5. And now it's very clear the plate boundary. The Azores triple plot. The... 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 The rama... This part that corresponds to the boundary between America and Africa. And here along the Azores. The Gloria Fort. And the... Attao in the Gloria Fort. There are some size... Small earthquakes. The continuation very clear. This is the second line. What occurred the 1975 airways. And when we approach to the Iberian Peninsula, the situation is more complex. This corresponds to the Nazareth. The line that we have seen previously. Here is... The seismicity that occurred in the Origen Bank, Gulf of Cádiz. And now... And the other important things here is that in all this area, the focal depth of the airways is shallow, less than 40 kilometers. But now in this part, the west and eastern of the Strait of Gibraltar, we have the intermediate depth seismicity between 60 and 120 kilometers. And the very deep airways in south Spain, 650 kilometers. The plate boundary here is more diffused, spread over a wide area. And... But continues very clear in northern Algeria. And... This is another plot with focal mechanism. And now it's very clear the... Normal situation here along the Middle Lanty Ridge. A striking slip in this... In the American part. And in the authorities, we observe that we have some solutions that correspond to a striker slip. Another to normal faulty. And in this, correspond to the 1980 earthquake and the 1939 earthquakes. They are two of the largest earthquakes in this area. In the central part, we have very clear striker slip solution with the two large earthquakes in 41 and 75. And when we approach to the Iberian Peninsula, there is a change to reverse a mechanism. Here in... In the San Vicente Cave and Gulf of Cadiz. Also in Algeria. And in the central part, we observe now in the northern Morocco. The large earthquakes that occur here correspond to a striker slip mechanism. This is... Can you just please? Oh, thank you. It's not... From rivers... To rivers here, in the central part, we have a striker slip. In South Siberia, the situation is more complex in principle, mainly because there is no large earthquakes here. Other authors have... Using focal mechanism and GPS data to obtain... In this case, the... Stair regime and also the slip velocity. This is Serpelloni. Also, with Segut et al, here we have used the slip vectors. This is the black, derived from focal mechanism. Two other solutions, based on geologic data on the... And GPS, principally. And we observe that they are very coherent at this change on the motion along this play boundary. Well, now it's very clear the global scheme for this part. But also we come... We start to see different... The types of this play boundary. For example, the authorities is a very good example. This is from Borges. And in authorities, we observe two different... Stair regime. One is here, that corresponds... Where you were... Occure the 1980 earthquake. With a strike slip motion. And this is the... Seismic slip... Velocity. Obtaining from focal mechanism. But in this part, where it occurred... The 1959 earthquakes. The focal mechanism correspond to normal... So in both cases, they could have the extension normal to the wrist. And the different slip velocity. And also the change that happened before. The change from a strike slip... Then... Northern Morocco, when we approached to the Strait Gibraltar. We have... This is one very old earthquake occurring in 1960. And this time we think... Well, this is very strange. Maybe this is wrong. But now it's confirmed with the... Last earthquake occurring in this area. This will be the general picture. The Schemeron regime for this area. And this is important to note... The occurrence of this intermediate death earthquake failure. But there are some questions that... We have improved with the new data. And new instruments. The regional stress pattern... Is very clear. The transition from oceanic to... That is very well defined... Play boundary. To continental. That is more diffuse. The seismicity defined very well... The... Play boundary. But some question remains open. And maybe the first is... What is the source for the Lisbon earthquake? There are... Many hypotheses. But we don't know... What is the source for this large earthquake? The other important question... Is... Why the earthquakes that occur... At the western of the San Vicente cave? Mainly these... These earthquakes occur... Between 30 and 40... 50 kilometers depth. This is one oceanic chorus... However, the focal depth... And now this focal depth... Is very well estimated... By... Obvious... Surveys... But inversion of focal mechanics... And we know... That these earthquakes... And the 69... For example... The earthquakes of 69... Occurred at this day. And the other open question... Is the origin of these... Intermediate... And depth... And very deep... Earthquakes... In southwest Iberia. Well... Thank you very much. Thank you. So... Any questions? So... If you have any questions... If you have any questions... If you have any questions... You can put it in the chat... Please... Okay... So... I'm going to ask you... Just one question... You... To... Point out... Some... Some open questions... I realize... That... They are almost... In the eastern part... Of... The... So... Do you feel... That... There is no open question... About... Itself? No... For me... For me... There are many questions... For the Azores... I think... A very important point... For the Azores... Is the... Seismicity... For Azores... Mm-hmm... There are some papers... I don't know very well... The Azores... Seismicity... I have worked... But not very much... But I think... The study... Of the historical... Seismicity... In Azores... Is very... Important... It's very difficult... The study of this... Historical... Seismicity... But... I think... It come... To... It come... To improve... The knowledge... Of earthquakes... In this area... Okay... And... In this area... What do you think... We can do... To... To try to answer... This type... Of questions... Is there any boost... On the knowledge... That we can do... More campaigns... Because we have now... Lots of data... I guess... So it's a matter of... Treating data... Or do we need... To do something else... Different... Well... I think... It's important... Data... I think... New... Surveys... OBS... Surveys... In Azores... Will be very... Important... And... Installation... Of new... Stations... Temporary... Campaigns... And... Maybe... The... Now... The more... Important... Is... To put together... Many... Different... Data... Seismological... Data... GPS... Maybe... In... I don't know... I don't know... Maybe... In Azores... It's very difficult... But... Maybe... It's a way... To... To improve... The knowledge... Of the... Thoughts... Any more questions? O... Luís Matias... Deixou uma questão... No chat... Hola, Luís... So... My question... Is... What is your interpretation... Of the... 1st January... 1980... Focal mechanism... As... Proposed by... After... The... The... Aftershock... Location... Because it is... Completely against... The kinematics... Of the area... Yeah... What is your interpretation... Of that? I think... You refer to the... Paper from... Here... Et al... Yes... Yes... Well... It's difficult... To... Because... It's... In the... Aftershock... But... There are other... Papers... That... I think... With... More... We have... Probably... Something... Based on... The... Inversion... Of... Waveform... And... Sleep distribution... Sincerely... I don't know... I think... That... They have... Two... Possible... Interpretation... But... Maybe... Another... Problem... Is... That... The... Main... Shock... Maybe... More... According... To... The... To... This... Area... And... The... Aftershock... Occuried... The... In the... Other... Plane... Because... You... You... Remember... The... What is... The... I think... This... Is... The... E aí, nós esperamos que isso foi a ruptura plena, mas do que depois foi a outra plena. Talvez o choque ocupe aqui e o choque em esta direção? É uma explicação possível, Luiz. Ok, então vamos lá. A apresentação vai ser uma abordagem para a estimativa dos sismos. Ok, então eu vou compartilhar meu PowerPoint. Primeiro de tudo, deixe-me complementar o comitê e o organizador para a energia para fazer esta conferência. E eu gostaria também de agradecer meus co-authores. Professor Carl Sos Oliveira é aqui, mas o outro, o professor Tiago Ferreira e o professor João Esteban, talvez não. Porque eles têm a primeira primeira semana e é muito demandante. Ok, para o assunto. Uma abordagem para a estimação de magnitude de histórico 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 de histórico. E para fazer isso, nós abordamos o primeiro instrumento de histórico de histórico de histórico de histórico de histórico de histórico. Sobreaults. E e uma introdução de histórico aquesta política de histórico. to carry out the study okay so this is the methodology introduced by Riu et al and it uses a statistical inference methodology okay which is informed by several elements so we see the structure of the methodology on the left side there is a damage event and we estimate the probabilities of the probability of occurrence of this event and and in the end we should have a posterior distribution of magnitude so the elements on the right okay they constitute evidences of the historical earthquake and which means to identify the the damage structures and the the types of damages or that occurred or the damage of or the damage level that occurred and the the structural behavior is then modeled by fragility functions okay afterwards these fragility functions are some somewhat combined with the the damage data and and afterwards combined with an attenuation relationship or integrated with an attenuation relationship and a prior distribution of distance okay afterwards uh the the probability of the event given magnitude is is employed together with a prior distribution of magnitudes uh to to in order and and the bias theorem is used to estimate the posterior distribution of magnitude okay and from this posterior posterior uh distribution of magnitude we can can estimate an expected value of magnitude so this is the structure of the methodology okay the elements uh so the the historical earthquake damage records are usually usually historical and they they should they should be read in in uh in such sources uh there are several types of crowd motion models i i will i will address it in a further step and fragility functions uh so previously i worked with uh structural modeling with uh more or less detailed um modeling methodologies but here i uh we are using against that uh the vulnerability indices uh methodology okay and then there are questions on the selection of uh the distributions of magnitude but usually the distances are are relatively uh well known for for the sites for the buildings themselves uh in historical context is not not so much for for the the forces seismic sources okay and uh so let's see a little bit in 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 a higher detail the the apparatus of the methodology sorry yeah okay this is it these are the expressions on on how the 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 damage is uh is uh is modeled probabilistically okay in point one in point two we see how the how the the damage numbers are combined with the the damage uh uh the probabilistic descriptions and so in point three we see uh how the integration process including the attenuation model the pride distribution of distance and in point four uh um it's basically the the bias theorem that we are employing and um and uh the data how the the posterior distribution of magnitude is estimated okay let's see the elements okay uh uh yeah first of all the the methodological strategy here uh and and the uh uh what is what is the strategy to 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 use the data available okay so we depart from it's metal earthquakes in the case of the 98 vial earthquake we have detailed information uh relatively well known magnitudes epicentral locations two and uh building and damage surveys okay the vulnerability assessment is also uh well detailed okay and then and then we we addressed the 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 80th state earthquake with less detailed information in some cases although known magnitudes epicentral location some building and damage surveys not so uh detailed as for the 98 earthquake but this data is also employed and the approach follows strategy in which the 98 vial earthquake um is employed as an implementation and validation and validation case for which we use detailed vulnerabilities uh vulnerability assessment and uh uh known numbers of damages uh distance distributions are also well known and we have a frame of uh expected magnitudes uh which uh with which we we can compare and central conclusions okay in the second step of the of the study uh the 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 same vulnerability distributions are utilized uh uh due to uh um small differences in in the in the in the in the building stock and um uh the second case so the the eight year uh third earthquake uh is a is a case with lesser detail okay we have numbers of damages uh from uh from uh from uh from uh known publications and uh the distribution uh these distributions are known and expected the magnitudes as well and so we expect to draw some conclusions in this in this uh partial work so let's go to the details so in terms of damage uh this is these are uh the this is the data that we use okay this is a partial survey so we we don't use the 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 total numbers of damages for the 98 file earthquake but uh the vulnerability distribution is well adapted to the to these damage uh numbers uh and in the case of uh terceira earthquake uh we use the data from or the different data sheets from from the publication of 10 years after the january the first 1980 earthquake in azuras uh so the information this this uh numbers these damage numbers are are known from there uh the vulnerability and then fragility functions they were um uh generated using the the vulnerability vulnerability in this methodology okay and and the detailed vulnerability distribution assessment uh that we can see uh here in the upper part right uh the the pga distribution which is related to the intensity uh was was uh um was considered uniform in order to 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 have fragilities that describe the whole range of uh pga is expected okay from that we got uh mean damage um or mean damage numbers and uh we adapted uh we calculate the probability using the better distributions and we see the the points plotted here with colors in the under uh left uh box okay and then the fragility curves fitted on the right uh on the right uh on the right box okay so these are the the fragility curves that were actually employed to to uh to uh calculate uh the probabilities of of the event uh in terms of uh ground motion model uh we we tested two um ground motion models two uh ground motion equations um brasey 2005 and akari 2014. 2014. so this is a general expression for for the from the for the gmps okay in which we we combine or assume uh depending on the case um uh or indicate in this case we are not working with uh three diagrams so in this case we assume and make a conditional uh conditional uh uh assessment or a conditional uh uh inference from uh from each function uh of soil and uh in this case we just consider a strike sleep uh fall type uh for both cases the images uh show only uh are shown only to give an idea of uh the prediction of 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 the accelerations that we are uh that that we are dealing with okay uh the next element and then the distributions okay uh in this case we 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 uh study both the john and boore and epicentral uh distances although um as conclusions will show conclusions will show uh uh the epicentral distances uh provides more um accurate uh say with less uncertainty results as to magnitude pride distributions uh we use uniform distributions in the strong range between five and eight uh we also uh can assume uh a very pro uh probable value of magnitude and we can also employ a prior magnitude distribution that uses a gutenberg-richster um relationship with the b value so these are the three employed and the results should show something like this here we assume uh for the uh for the fail earthquake uh a soil type uh c and the uh strike slip fault okay and uh the left image is is uh calculated using uh the akar uh gmp and uh the the right one the embrace 2005 okay and we can see the differences and um so the akar 2014 in this illustration case uh shows uh a value uh much much closer to to the to the value of six or around six that is more or less the uh magnitude that was um that was uh estimated for for this respect actually between 5.9 and 6.2 which is the the highest value uh that was uh associated to this event okay and and yeah this image also uh assumes a uniform priorities magnitude distribution okay let's go to 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 the to further results okay we've seen tables uh as we can see for the 98 fail earthquake uh the values range uh between 6.01 and uh 5.76 which i believe is the minimum assuming uh uh uniform magnitude distribution uh if we assume assume other magnitude distributions we have uh a higher spread of values okay these for uh using uh epicentral uh distances and uh the akar et al uh jmp if we uh use uh join and abur distances here on the uh down on the on the left okay we can compare both um 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 brazzlies and akar jmp's and we can see that the values are are quite discrepant so again uh the um brazzlies gives much lower values than uh akar et al 2014 okay and akar of course more closer to uh the range of values of 5.9 and 6.2 okay when we go to the tercera earthquake uh we work with uh two surveys suede and gar and um this uh uh there is also a discrepancy between these two uh surveys um and uh 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 the values provided by the uh the values here provided are um uh a little bit lower than the 6.9 that's associated to the event okay although uh the suedo um uh survey uh provides uh um closer values uh closer or expected maintenance um excuse me okay thank you very much we will go to the to the conclusions now so uh so conclusions of this study uh they are uh uh they are on this is an ongoing study uh we still we still have uh some more conclusions to draw but uh uh we can certainly say that data card 2014 provides more accurate or closer to the to the actual magnitude than abrazzlies 2005 so both uh the transposition of of the the framework from the 98 earthquake for the accurate results the results are not so far from uh the actual uh the the actual uh estimated magnitudes uh so the from instrumental data uh we can also conclude that the prior magnitude distribution is is influential uh and and uh uh that epicentral uh distances uh have lower standard deviations than joiner and boore although in in uh in the future we may have to use joiner and boore due to uncertainties and uh availability of gmp is and um uh uh well the relative accuracy uh suggests the application of historical context although further studies should should be should be made uh for future work maybe an assessment with more detailed soil type distribution uh within the islands and uh uh trial trial for gmp's uh that um that use uh intensity by so intensity by gmp's and uh certainly the application to to historical context is uh is within this future work so uh thank you very much for your attention and uh i'll be open to questions thank you alguma pergunta para o eduardo que eu acho que podem ser em português é uma autorização para ser em português porque se é português portanto esta sessão pode de facto ser ser discutida em em português sem problema de maior só haver alguma pergunta eu faço e não percebi bem porque é que vocês escolheram essas duas leis de atenuação por alguma razão específica porque estava à espera de ser uma lei que tivesse uma aplicada ao ambiente tectónico mais parecido com o ambiente tectónico do dos Açores que não é propriamente o caso dos dados das leis do do Ambrasis pelo menos entendo então existe um pequeno trabalho isto foi discutido entre os autores e existe um trabalho do um trabalho do um trabalho do âmbito das jornadas portuguesas de engenharia sísmica do professor João Estevão que compara algumas algumas leis de atenuação e no início estávamos à espera para que a lei Ambrasis produzisse bons resultados ou de alguma forma embora seja completamente correto o que a professora disse E no entanto foram as leis de atenuação do ACAR que produziram bons resultados Leis de atenuação associadas aos Açores Não há É esse o facto É um facto Julgo que existem para magnitudes menores Na conferência de 2014 Nessa mesma acho que estavas a referir Foi apresentado também umas leis de atenuação para os Açores Realizadas aqui por alunos nossos de mestrado Portanto também desafiávamos a ver essas leis e também experimentarem Sim com certeza Está nos planos professora Boa Mais alguma questão? Ok, obrigado Eduardo Passamos então para a última apresentação da manhã Que vai ser apresentada em vídeo pela professora Maria Cecília Rodrigues A apresentação vai ser em vídeo mas depois a professora Maria Silvas vai estar presente Para alguma questão que queiram colocar Bom dia Vou começar por apresentar o objetivo deste estudo Pretende-se quantificar estatisticamente o risco sísmico de uma região dos Açores Com base no seu passado sísmico A que se chamou condição sísmica Isto pode traduzir-se na resposta às três preocupações mais comuns da população Relativamente ao fenómeno sísmico As pessoas perguntam onde ocorrerá o próximo sísmo Estamos a referir-nos à variável espaço que será apresentada como ZN Quando estamos a falar da variável tempo Que vai ser representada por DT Quão forte será? Variável grandeza, magnitude rista, ML Que vai ser representada pela letra S Desde longa data A que vários autores não estavam satisfeitos com os modelos sem memória Por exemplo, apresentam-se aqui estes vários autores Alguns já utilizaram processos estocásticos E outros apresentaram cadeias de Markov Tal como se vai utilizar neste estudo Esta metodologia desenvolve-se em três fases Algumas já estão completa A última ainda não, ainda está em desenvolvimento Portanto, a primeira Com base em critérios estatísticos e geológicos Definiram-se as sete zonas sísmicas Sendo possível quantificar a probabilidade de ocorrência de um sismo Em cada zona Com base em registros de cerca de um século Portanto, definiram-se sete zonas sísmicas Para a região dos Açores Que estão aqui representadas esquematicamente Este estudo já está concluído E foi publicado em 2013 Depois, quantificou-se a memória espacial entre zonas Isto é, se o último sismo ocorreu numa zona Qual a probabilidade do próximo ser numa zona em estudo Numa zona-alvo Neste estudo, em que só se avaliou a memória espacial Verificou-se que efetivamente existia uma forte dependência Da localização dos últimos sismos Especialmente do último sismo Este trabalho, só com a dependência espacial Também já está completo E foi publicado este ano em junho Mas este estudo ainda não contempla o tempo e a magnitude Portanto, sabendo onde se localizou o último sismo Que magnitude teve e há quanto tempo foi Pretende-se estimar a probabilidade da ocorrência de um sismo Em determinada zona, horizonte temporal e intervalo da magnitude Ou seja, com base em informação do tempo da magnitude e da localização Pretende-se avaliar a probabilidade da ocorrência de um sismo Em determinados intervalos de tempo, de magnitude e de localização Portanto, como já tinha dito, o primeiro ponto encontra-se concluído A quantificação da memória espacial e só desta Portanto, sem as outras variáveis Foi feita com base num modelo não poassumiano Utilizando cadeias de Markov E considerando cada zona sísmica como um estado de referida cadeia de Markov Portanto, considerando sete zonas As sete zonas definidas Se um sismo ocorrer na zona I num instante T Dizemos que a variável ZNT igual a I Com um I a valer de 1 até 7 Correspondente ao número de cada uma das zonas sísmicas utilizadas Da mesma forma, se o sismo seguinte ocorrer na zona J Num instante T mais 1 Dizemos que ZNT mais 1 igual a J Passando às probabilidades condicionadas Portanto, tendo influência da última ocorrência Da localização da última ocorrência Podemos definir P de ZNT de T mais 1 igual a J Sabendo que ZNT igual a I Que é a probabilidade de ocorrência de um sismo na zona J Do instante T mais 1 Dado que ocorreu um sismo na zona I num instante T Nas cadeias de Markov Estas transições costumam-se representar na forma matricial Na matriz de transição Temos, portanto, uma matriz de 7 por 7 Porque temos 7 zonas sísmicas E temos aqui, por exemplo, P3.5 Que corresponde a este valor aqui Que é a probabilidade de ocorrência de um sismo na zona 5 Dado que o último evento foi na zona 3 Se não existisse memória espacial Ou seja, se não existisse influência da última ocorrência Esta matriz deveria ter as colunas todas iguais E deveriam ser iguais à função densidade de probabilidade Ou seja, há probabilidade não condicionada Probabilidade de uma determinada zona ser igual a um dos valores Ora, o que é que podemos concluir para já? Está aqui ainda a representação a um cantinho De zonas sísmicas, por exemplo A zona 1 compreende as zonas das flores e do corvo Estas ilhas têm maior probabilidade de ser atingidas pelo próximo sismo Se o último tiver sido na própria zona 1 Já para a zona 2 Que contém o Middle Atlantic Ridge E a zona de fraturas a norte Não tem zonas Se o último sismo tiver tido lugar nesta zona O mais provável é que o próximo ocorra também nesta zona Mas ainda existe uma probabilidade que não é descartar De a sismicidade migrar Ou seja, do próximo sismo Ocorrer nas zonas 4 ou 5 Portanto, a zona 4 corresponde ao grupo central E a 5 ao grupo oriental Se o sismo ocorrer na zona 3 Portanto, que é esta que está aqui É uma zona que não tem estruturas geológicas ativas notáveis O próximo evento provavelmente ocorrerá na zona 5 Ou seja, a sismicidade migrará da zona 3 para a 5 Da mesma forma, na zona 4 Que tem algumas estruturas geológicas notáveis E que corresponde, como já disse, ao grupo central Se ocorrer um sismo nesta zona O mais provável é que o seguinte seja na mesma zona A zona 5 Que tem as ilhas de São Miguel e de Santa Maria É a zona com maior número de registros sísmicos Então, o sismo seguinte provavelmente será na mesma zona Estas estruturas geológicas Portanto, a fossa de Irundel e o banco de Dom João de Castro Que se localizam aqui Têm uma sismicidade muito ativa A probabilidade que a sismicidade migre para outra zona É relativamente baixa Quanto à zona 6 A zona 6, que está aqui representada Mas não se viu o 6 Compreende a falha da glória A zona 6 é uma zona oceânica E tem para o lado de leste a falha da glória Embora fortes terremotos tenham ocorrido nesta área A zona 6 não apresenta um grande número de sismos Se um sismo ocorrer na 6 O próximo evento provavelmente ocorrerá na zona 5 Quanto à zona 7 É uma zona que tem muito poucos registros sísmicos Depois de uma ocorrência nesta zona É mais provável que a seguinte seja na zona 4 ou na zona 5 A figura 2 mostra uma representação esquemática do risco sísmico com base na matriz T Em que maior risco é destacado com cores mais escuras Portanto é aqui notório uma probabilidade elevada de a sismicidade migrar da zona 3 Que é uma zona oceânica para a zona 5 Que é a zona de São Miguel e de Santa Maria Também de na zona 5 ocorrer um sismo e o seguinte ser na própria zona Temos umas probabilidades moderadas que não são de tudo descartar De após um sismo na zona 7 O seguinte ser na zona 4 ou na zona 5 E também de após um sismo na zona 1 Que é das flores e corvo Se registar um sismo na zona 5 Também é possível calcular a probabilidade da ocorrência de um sismo com base Não só na última ocorrência mas em vários sismos recentes Por exemplo, se um sismo ocorrer na zona 2 no instante T Ou seja, ZNT igual a 2 A probabilidade da ocorrência de um abalo 2 sismos após este Se representa por T mais 2 na zona 4 É uma transição de segunda ordem Que se representa por P2, 2, 4 Nota-se que nada é referido quanto ao sismo intermédio Ou seja, pode ser em qualquer zona Temos aqui a matriz de segunda ordem Assumindo que o processo de Markov é estacionário Temos aqui esta matriz que é igual a T ao quadrado Nota-se alguma diferença nas colunas Mas essa diferença não é tão notória quanto na matriz de primeira ordem Após 10 transições, ou seja, após 10 sismos Na matriz de T10 os valores em cada coluna são quase iguais O resultado esperado Porque as matrizes devem ter valores iguais em cada coluna Conforme a ordem aumenta E cada linha tente para a função densidade da variável ZN Ou seja, o processo perde memória Após vários eventos a probabilidade de ocorrência Entre zonas sísmicas torna-se quase independente da localização de um sismo Que teve lugar há muito tempo Este procedimento permite estimar o risco sísmico entre zonas Mas não considera a magnitude ou o tempo entre ocorrências consecutivas Para avaliar o risco destas três variáveis e de transição entre elas É necessário redefinir os estados na cadeia de Markov Se, por exemplo, para cada zona se considerarem quatro estados Obtém-se 28 estados no total, dado que são sete zonas Estes quatro estados corresponderiam a O tempo se é dividido em sismos recentes e não recentes A fronteira poderia ser, por exemplo, dois dias Também poderíamos ter sismos fracos Ou sismos de magnitude mais elevada Em que, por exemplo, a fronteira poderia ser uma magnitude 4 Mas todos estes valores se podem alterar Apresenta-se como exemplo a matriz de transição de primeira ordem Baseada em 28 estados Com estes limites de magnitude e de tempo Como se pode ver, o processo complica-se bastante Incluindo aqui as três variáveis Mas é possível estimar, por exemplo, para a zona 5 Se tivermos um sismo de magnitude forte Ocorrido há pouco tempo, corresponderá aqui Poderemos ver o que é que aconteceu atrás Porque temos a probabilidade de passar de cada um destes estados Para estes Por isso, tanto podemos analisar o que acontece a seguir A cada uma destas situações ou condições sísmicas Como podemos ver, antes de cada uma delas Especialmente das mais perigosas, portanto, com magnitudes maiores O que é que aconteceu Qual a maior probabilidade De ocorrência de um estado anterior A metodologia apresentada Permite estimar o risco sísmico Para uma região com base Na localização do ou dos sismos recentes Considerando as condições sísmicas como status De uma cadeia de Markov É possível avaliar o risco de uma determinada região Com base nas informações de tempo Magnitude e localização das últimas ocorrências Estes estudos ainda estão em curso Portanto, ainda serão aperfeiçoados Muito obrigada É tudo Muito obrigada Temos aqui uma questão João Fontiela Ora, bom dia A minha questão é Sente que uma zona sismogénica Está associada à existência de um padrão de sismicidade Como é que classificou Zonas sismogénicas que não têm atividade sísmica? Ou cuja atividade é residual? Portanto, como é que define uma zona Onde não existe a existência dessa sismicidade? Estas zonas foram definidas Além das estruturas geológicas Com o número de sismos por zona E com a magnitude máxima registada Num período de cerca de 100 anos Portanto, foram registadas Foram definidas com esses critérios Agora, há zonas que efetivamente Têm poucos sismos Mas, quer dizer, que é a zona 3 e a zona 7 Não, mas têm alguns Não se pode dizer que não têm sismos São background zone Portanto, são zonas menos ativas Mas não Mas têm alguma sismicidade Até a própria zona 1 Tem menos sismicidade Mas têm alguma E até se nota na zona 1 Que embora por um pouco os sismos Quando eles ocorrem São com forte magnitude Certo Mas a questão coloca-se, por exemplo Creio que é a zona 1 Que corresponde Já em plena placa americana Num ambiente tectónico Puramente Completamente estável Onde, desde a década de 60 Creio que há 2 ou 3 sismos Como é que classifica uma zona Com base em 3 sismos? Não, há mais A zona 1 tem mais sismos Até porque apanha aquela zona Tem mais sismos Seguramente a zona 1 Isso excluindo Claro que o que eu estou a dizer É excluindo a zona Cristian Média Atlântica Estou falando Nas zonas em ambiente estável Aliás, é um ambiente Intraplaca Portanto, cuja sismicidade É reduzida Mas eu tenho aqui Uma outra questão também Que é o efeito de memória Que normalmente está localizado Em estruturas sismogênicas Portanto, a falhas E, de facto, entre estas falhas Há sempre uma migração Das tensões de uma falha Para a falha imediatamente contínua Aqui no seu trabalho Apresenta que este fenómeno Existe em estruturas Que não têm qualquer relação entre si Estão completamente isoladas Seja do ponto de vista Da continuidade Como seja do ponto De vida a elevada distância E em ambientes diferentes Como é que classifica Como é que eu vou dizer Esse efeito de memória Em estruturas que não estão conectadas O que é certo É que se verifica Com base nos dados Que efetivamente Há uma população De tismos De uma forma para a outra Isso é um facto Que a zona 3 Também tem poucos tismos Que se verifica Efetivamente Que grande parte Dos tismos Estão na zona 5 Em termos geológicos Para não lhes responder Mas analisando os dados É isso que efetivamente Se passa Há aqui uma questão Que já referiu É que realmente Zonas com poucos tismos Têm pouco significado Estatístico Mas a zona Que tem menos A TES A 1 ainda tem alguns A 1 ainda tem alguns tismos Efetivamente Nós verificamos A partir dos dados Que a seguir A seguir Numa zona Há sismos noutra Mesmo com estruturas Diferentes Há de haver aqui Um mecanismo De transmissão de energia Que a nossa explicara Mas há de haver Porque efetivamente Há uma memória Especial notória Agora também há muitos Que se repetem Na própria zona Não foi feita Há filtragem De réplicas Que irá ser feito A seguir Portanto aqui Terá de se ter em conta O que é o fator réplica Que dará um sismo Na mesma zona E essa filtragem Ainda não foi feita Mas como está a dizer Entre estruturas diferentes Consegue-se ver Que efetivamente Há uma migração Da sismos Ou seja Vai ocorrer Um pouquinho Noutra zona Com maior probabilidade E se consegue Descer pelos dados Ok Posso passar À questão seguinte Para ver se conseguimos Terminar esta sessão Depois João Se depois quiseres Continuar a discussão Continua Lá fora Obrigada Luís Matias Podes pôr a tua questão Se a favor A minha questão Tem a ver Com a precisão Com que as probabilidades São calculadas Eu vejo números Com quatro algoritmos Significativos O que me parece Assim um bocadinho Otimista Dado o reduzido Número de eventos Com que nós estamos A trabalhar A questão é Se levarmos em conta A incerteza Que nós temos Nessas probabilidades Isso não altera Não vai alterar Significativamente Coisas estimativas Do Da prioridade sísmica Como pretendem As probabilidades Estão apresentadas Com três casas Mas foram calculadas Com nove O projeto Dá uma margem De segurança Bastante maior Mas elas Estão apresentadas Só com três casas Mas foram calculadas Com muito mais Mas acha que Essas nove casas São 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 Tem todos O valor Eu diria Com pequenos valores De sismos Eu diria Que existe Uma grande incerteza Na estimativa Das probabilidades E essa incerteza Tem que ser considerada Sem dúvida Por exemplo Usando o Monte Carlo Na estimativa Do risco Não podemos considerar Uma probabilidade De transição Com quatro algarismos Significativos Ou Três casas decimais Quando temos Poucos sismos Essa é a minha opinião Poucos sismos Ocorrem Na zona 7 Essencialmente Resto Em um século Temos Registro Com bastantes sismos Na 7 É que efetivamente É esse problema Mas a 7 É uma background zone Portanto É uma zona Morta Por assim dizer Que poderá Eventualmente Ter esse problema Mas nas outras não Portanto A trabalhar com dados De um século Portanto Sim Mas a partir De magnitude Todas Todas Desculpe lá Todas Não é uma resposta Desculpe lá Todas as constantes Do catálogo Sim Está bem Mas você sabe Que o catálogo É completo Para todas as magnitudes Não é? Portanto Há de haver Uma magnitude Mínima Que você tem Que considerar Qual é que foi A magnitude mínima Que considerou? É Há cerca dos dois Todos e a todas As constantes do catálogo Há num século Não temos Rigor Nos cismos De magnitude Dois No último século Quando muito Teremos E não é Para os cismos Offshore Para os cismos Onshore Teremos talvez Na última década Mas nos últimos Cem anos De certeza Que não temos Um catálogo Completo Para magnitudes Acima de dois Mas estas Estas matrizes De transições Que apresentei São calculadas Portanto Não têm em conta A magnitude Só a última É que já se tem Valores de magnitude Inferiores a quatro E superiores a quatro As primeiras A migração espacial E aquela análise Que foi feita De quanto transita E qual a maior Probabilidade De transitar De uma zona Para a outra Foi feita Com as magnitudes Do catálogo Portanto Que têm magnitudes Ostensivelmente Acima dos dois Ok Já estou a ver Que este assunto Está interessante Mas realmente Vamos ter que avançar Mais um bocadinho Para terminar A esta ação Ainda hoje Uma vez Temos que ter intervalo Para almoçar E temos uma ação Às duas e meia Mas temos ainda Uma pergunta Do professor João Azevedo E outra do Morrado O professor João Azevedo Quer colocar a sua pergunta? Posso colocar No fundo É só para Perceber Se já fez Algum teste Do modelo No fundo Comparando Com as ocorrências Dos últimos sismos Ou seja Colocando a pergunta De outra maneira Se se localizasse A uma distância temporal Vamos supor De No último ano Vamos supor Que no último ano Punha o seu modelo Ou há um ano atrás Punha o seu modelo A funcionar Há um ano Ou enfim Há um certo número de anos Qual é a correlação Entre aquilo Que previa E aquilo Que efetivamente Aconteceu Aqui ainda Não se está Propriamente A fazer Previsão Está-se a quantificar Probabilisticamente A ocorrência De determinados Os cenários Agora Quando diz Há um ano atrás Depende Em que zona É que está A pensar Porque se for Numa zona Por exemplo Na zona 5 Que tem muitos sismos Há um ano atrás Já se perdeu A memória Porque já vimos Que ao fim De cerca De 10 transições A memória Já é quase Zero Agora se for Numa zona Com uma ocorrência De sismos Muito menor É provável Que ainda haja Uma memória Residual Agora Quando diz Comparar Com previsões Eu não fiz Propriamente Previsões Ok E agora Morad Bom A minha Bom A questão É que O problema É tratado De forma Matemática Mas Realmente Matemática Um sismo Não é Matemático Um sismo Tem muita Física E na Metodologia Utilizada Não há Nenhuma Física Portanto Os sismos São considerados Como pontos E um sismo Não é Um ponto É um processo De ruptura Ou seja Ou ter quilómetros Este critério Não foi utilizado Portanto Nos critérios Estatísticos Que ela utiliza E São números E Geológicos Também não percebi Exatamente o que Eu quero dizer Como critérios Geológicos Acho que A metodologia É completa É completa E deve Ter Uma parte Física Do sismo Para Acertar Na metodologia Portanto Tratar os sismos Como pontos Puramente Estatístico Acho que é um erro Não sei Professora Cecília Se quer fazer algum comentário Não Esta última Observação Não Não quero fazer Comentários Pronto Mas ficamos À espera De novos desenvolvimentos Desta metodologia Que ainda está No princípio Queria agradecer A presença De todos Nesta sessão Vamos terminar Porque está na hora Já com 10 minutos De atraso Mas até acho Que nos portámos Muito bem Temos outra sessão Que eu saiba Às duas e meia E portanto Muito obrigada A todos E acho que nos encontramos Aqui Daqui a uma hora Mais ou menos Agora convidamos Para vir aí almoçar Ou então não Tchau